Sans? Sans, você está bem? Hum... é... só tô cansado por osso Estávamos tão preocupados, Undyne e eu escutamos um som alto e eu não conseguia te encontrar em algum lugar algum Então chegamos aqui e você e seu amigo pareciam feridos porque você não me usou que precisava de ajuda, como seu irmão é meu dever te ajudar Uou, ai, calma, eu tô bem, é sério Bem, se você diz, irmão, estou feliz que esteja bem E qual é daquela bolona ali? O Esgor tentou quebrar com sua arma, mas não deixou nenhum arranhão Ah É uma longa história Cara, por favor, nós podemos... Cala a boca, Ezreal Você não entende, não é? Você ao menos sabe como tudo isso começou Aquele humano patético que você chama de amigo? Você acha que eu forcei ele a fazer o genocídio? Ah Não me faça rir Depois de fazer a mesma rota pacifista de novo e de novo, ele se cansou Ele fez tudo sozinho Aquele idiota só não teve coragem de ir até o fim Foi quando eu interferi Foi ele que matou todo mundo O sangue está nas mãos dele Eu estava apenas sendo alimentado pelo ódio de todos Se tem alguém para culpar por tudo isso É o Frisk Todos imaginam ele como uma criança pacifista que não machucaria nenhuma borboleta Mas foi ele quem começou tudo Ninguém o forçou a isso Eu apenas tentei terminar o que ele começou Me dá nojo ver que ele se acha acima das consequências Que ele possa brincar com todos e se safar quando quiser Por isso todos esses eventos estranhos estão acontecendo Ele resetou em uma parte que não era possível ser resetado Criando todos esses erros E aonde você acha que todo aquele ódio foi parar? Direto em mim Eu não estou fazendo nada de errado Estou apenas fazendo aquele assassinozinho pagar por tudo que ele fez E o que você vai fazer? Frisk te deu a alma dele Mesmo ainda estando vivo Isso é outro glitch Vou assumir que você quer quebrar a barreira também Mas se você ousar usar a alma dele para fazer isso Ele vai morrer Ele não vai conseguir voltar para o próprio corpo Como consequência do glitch que ele causou Ah! E também Se você pensa que vai resetar de novo A linha do tempo vai ficar mais columpida e irá se apagar Mas desta vez Você pode me ajudar, Ezreal Minha determinação e poder agora são mais fortes do que nunca E eu tenho o suficiente para criar isso Essa é a única forma de parar isso Ezreal, se não apagarmos essa linha do tempo para sempre Aquele assassino vai fazer seus amigos de marionete para sempre Mas podemos acabar com isso Aqui e agora Infelizmente eu não posso apertar o botão Precisa de outra pessoa para fazer isso Você disse que ele nos deu um final feliz várias vezes Algo me diz que em algum momento, no final, eu perdi para o perdão E eu tenho certeza que ele me perdoou pelo que eu fiz E assim como eu, ele merece uma segunda chance Você é um idiota, Ezreal Você só tem duas opções aqui Apagar ou continuar Apagar nunca foi uma opção, Kara Então não, eu não vou aceitar sua oferta, Kara Eu vou perdoá-lo Se essa é sua escolha Que seja! Agora, eu vou então57 Vai fazer uma opção e podem chegar Convido! E agora eu vou fazer uma opção Para a sua escolha, eu vou fazer uma opção Para ver se você quiser E se você quiser como você quiser E se você quiser por todas as opções Sim, vamos ver se você quiser Veja com uma opção Com a opção Boa Queira excited Queira Para a sua escolha Para com isso, Kara Eu não quero lutar com você Quem é você mesmo? Você está me pedindo para não lutar? Qual é, Ezreal? Está fingindo não ter matado todos também? Mal te reconheço Bem-vindo ao meu inferno Frisk Sinto muito Eu não posso lutar contra Kara Eu consigo mudá-lo Ele ainda está lá em algum lugar Eu posso sentir Se ele não estivesse, ele teria tirado o pingente Você realmente acha que eu me importo com algo tão inútil assim? Viu, Ezreal? Você realmente é um... Frisk Vamos tirar o Odde de Kara Mas não iremos conseguir sozinhos Precisamos de ajuda Nesse momento, o Odde está dentro dele Se alimentando da sua determinação Precisamos cuidar disso primeiro Eu chamo por ajuda Não preciso de ninguém agora Ninguém! Você se enche de bondade Você se enche de perseverança Para! Você se enche de justiça Você se enche de integridade, bravura e paciência Você se enche de determinação Cara Eu sei que você está aí Do que você está falando? Isso é quem eu sou Estou aqui para apagar a linha do tempo Da maneira que era para ser Você está errado Você não sabe nada sobre mim Você gosta de chocolate Qualquer um Éramos melhores amigos Ainda somos Me desculpa Tá tudo bem, Kara Vai ficar tudo bem agora Eu nunca mais vou te deixar de novo Tá bom? A gente vai ficar junto para sempre Eu amaria isso Eu não me importo se a barreira está ou não destruída Eu só quero ficar ao seu lado Asriel Eu queria que tivéssemos mais tempo juntos Como assim? Kara A única coisa me mantendo nesse mundo Era minha determinação E agora que ela se foi Eu... Kara Mas... Eu posso te dar algo antes de ir embora Kara, não se vá Você pegou diferentes traços durante a batalha Não pegou? Mas você não tem um recipiente Não desapareça! E o que resta da minha alma É o recipiente perfeito para você Me leva com você E não vai embora de novo Você sempre foi chorando Frisk Obrigado por tudo Eu não preciso mais da sua alma para quebrar a barreira Você pode voltar para o seu corpo E você tem o controle da linha do tempo de novo Agora Vamos fazer isso A barreira foi destruída T morality T G T T Tchau. E aí, criança. Tá afim de bater um papo? Então, eu vou direto a ponto. Por conta de um desses erros, eu posso lembrar de tudo de linhas dos tempos anteriores. Até mesmo aquela onde você matou todo mundo. Agora, a gente tá com um certo final bom. E esse é bem único, na verdade. Mas... Seja franco. Quando você vai resetar? Eu te prometo, eu não vou mais... Eu disse, seja franco. Olha, se você ficar cansado de fazer aquilo, então eu não ia ter nenhuma garantia se você fosse resetar. Eu só quero que você me avise. Eu não irei resetar de novo. De agora em diante, eu só vou continuar. Acho que realmente éramos amigos. Hum... Parece que todo mundo está bem com os monstros voltando à superfície. Trata eles como iguais. Que ideia idiota. Humanos são e sempre serão superiores. E eu só preciso lembrá-los. E eu só preciso lembrá-los. Uma das que faz bem... Eu só preciso lembrá-los.